Música Eu explodi com uma música que fala basicamente de sexo, que é o Casanova, né? E nunca passava na rádio na altura, não estava com editoras, já havia neto, mas eu não apareci no tempo em que as pessoas se iam preocupar com visualizações, com comentários. Eu não apareci nesse tempo, eu não ligo a isso, eu não dou valor a isso. É óbvio que eu quero que a minha música esteja exposta ao máximo possível, quero que ela esteja visualizada ao máximo possível, mas eu não concentro a minha energia nisso, eu não vou ver se está a ter um feedback positivo ou negativo. As pessoas vêm me dizer de uma maneira ou de outra, agora eu não posso concentrar a minha energia nisso, mas compreendo também que há rappers que concentrem algumas energias nisso, porque apareceram assim, percebes? Apareceram a isso a ter valor e a comentar e a ir lá e a ver os comentários. Pá, eu compreendo isso, mas como isso não me afeta minimamente, tento ser honesto o máximo comigo possível quando estou a criar, que é para não me sentir mal com nada com aquilo que eu esteja a ouvir. À medida que eu estou a criar, eu estou a ouvir muitas vezes, estás a perceber? Vou ouvir muitas vezes que é para aperfeiçoar aquilo ao máximo. Posso estar a fazer rimas no salão, como no ginásio, posso ter ideias no ginásio, podes apontar na cabeça, como podes fazer apontamentos no telemóvel, e eu dando-te a escrever mesmo em qualquer sítio. Hoje em dia já vão mais para o estúdio, por causa que eu estou em casa e às vezes o meu filho está a dormir e mesmo que um gajo está a criar, estás a perceber? Pode acordar o meu... Essa é a única retina que eu agora sou obrigado a fazer, é ir para o estúdio mesmo para escrever e para estar se calhar a criar. Mesmo tendo aqui ideias, depois tenho que ir para o estúdio e depositá-las, mesmo numa folha. E antes fazia isso em casa, fazia isso no salão também, mas agora como estou cada vez mais ocupado, só obrigado mesmo a ir para o estúdio para fazer isso. É a única retina. Onde se faz o maior montante é na estrada, é com atuações, não é com a venda de CDs, não é com as plataformas digitais que também dão muito, ou direitos de autor. Como as coisas estão hoje, percebes? E com o andamento de como está a música hoje, para mim justifica-se mais estar a pôr uma música por mês, estás a perceber? Ou no máximo dois em dois meses, estás a pôr singles cá fora. Porque é tanta quantidade de música, e é claro que tu podes sempre dizer, ah, mas se for boa ou se for a que não preste, não interessa. É tanta quantidade de música, e hoje em dia a música passa no estante. Antes de ficar a ouvir um álbum durante dois anos, três, hoje em dia ficas a ouvir um álbum duas semanas, se calhar, três, estás a perceber? E é tudo uma questão de te adaptares aos dias de hoje, estás a perceber? E na minha consciência, eu acho que estou a fazer melhor desta maneira, a estar a pôr singles cá fora, do que estar a pôr dois ou três, e depois esperar que o álbum saia, mais dois ou três meses ou quatro, e esperar que o álbum saia. Porque acho que já não se justifica fazer essa espera toda para como as coisas estão hoje, por causa das plataformas digitais e disso tudo. E honestamente, ainda estou-me a decidir de como é que vou fazer. Mas provavelmente é continuar assim. Tchau. 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 Obrigado.